Começa agora o programa Pão da Palavra, com o Padre Ricardo Caricate. Momento de reflexão, fé e bênção com a Palavra de Deus. Olá, meu amigo, olá, minha amiga ouvinte. Que bom que estamos juntos mais uma vez. É uma alegria passar alguns momentos na presença do Senhor, se alimentando com o Pão da Palavra. Que a confiança e a paz que vem do Senhor estejam em seu coração. Hoje queremos falar sobre a importância da fé para nos sustentar nas tempestades da vida. Sem a fé em Deus, somos tomados pelo medo. Precisamos confiar em Deus nos momentos de dificuldades, acreditar nele nos momentos que parece que a tempestade vai afundar o barco. Queremos hoje refletir sobre o Evangelho, que o Papa Francisco utilizou para dar a sua bênção sobre o povo de Roma e sobre o mundo, nesse momento tão difícil para toda a humanidade, devido à pandemia do coronavírus. Na função de pastor, ele utiliza o Evangelho que fala do momento que Jesus estava no barco com os discípulos, e veio sobre eles uma tempestade muito forte, a ponto do barco quase afundar, e os discípulos com medo, desesperados no barco, e Jesus no barco dormia. Os discípulos acordam Jesus dizendo, Senhor, não te importa que estamos perecendo? Jesus vai dizer, Homens de pouca fé, ordenam o mar e os ventos, e tudo volta à calma como antes. O Papa Francisco, falando sobre esse Evangelho, vai dizer que a semelhança dos discípulos do Evangelho fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada da pandemia. Diante disso, percebemos que estamos todos no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo juntos diante do Senhor, todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento, e nesse barco estamos todos. Tal como os discípulos, que falando uma só voz, dizem angustiados, vamos perecer. Assim também, nós percebemos que não podemos caminhar cada um por sua própria conta, mas só conseguiremos vencer isso juntos. Enquanto os discípulos se sentem desesperados e com medo, ele dorme tranquilamente, confiando no Pai, e a única vez no Evangelho que vemos Jesus dormir, acordam, mas depois de acalmar o vento e as águas, ele volta-se para os discípulos em tom de censura e diz, porque só estão medrosos, ainda não tem desfé. A tempestade mostra a nossa fragilidade e deixa descoberto as falsas seguranças que o mundo nos oferece. Somente o Senhor pode nos conceder a verdadeira segurança diante de qualquer situação, porque só estão medrosos, ainda não tem desfé. O Senhor lançou um apelo, um apelo à fé. O início da fé reconhecer-se necessitado da salvação, necessitado da ação e da proteção de Deus. Não somos autossuficientes, sozinho afundamos, precisamos do Senhor, como os antigos navegadores precisavam das estrelas. Convidemos Jesus a subir no barco de nossa vida. Devemos colocar em suas mãos nossos medos, para que Ele os vença. Com Ele a bordo, experimentamos que não há naufrágio. Ele torna serena a nossa tempestade, porque com Deus a vida não morre jamais. E se Jesus está no barco, por mais forte que seja a tempestade, o barco não afunda. Se você tem o Senhor no seu barco, Ele não vai afundar. Pode enfrentar as tempestades, os desafios, as dificuldades, mas se o Senhor está dentro dEle, Ele não vai afundar. Seu barco não vai afundar. Na hora certa o Senhor vai dizer, silencie a tempestade, acalme-se o mar, nós precisamos confiar. O Senhor no Evangelho, nos ensina que, no meio da tempestade, precisamos buscar nele a segurança. Temos uma âncora, a sua cruz, por onde fomos salvos, e por isso não podemos deixar o medo tomar conta do nosso coração. Deixo aqui as palavras do Santo Padre, o Papa Francisco. Diante das tempestades que vivemos, Ele nos ensina. Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Queridos irmãos e irmãs, deste lugar em que se mantém a fé rochosa de Pedro, quero entregar a todos ao Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, Saúde do Seu povo, estrela do mar em tempestade, desta coluna que sustenta Roma e o mundo, desça sobre vós, como um abraço consolador, a bênção de Deus. Que o Senhor abençoe o mundo, traga saúde aos corpos e conforto aos corações. Pede-nos para não ter medo. A nossa fé, porém, é fraca, e sentindo-nos temerosos, mas Tu, Senhor, não nos deixe à mercê da tempestade. Continua a repetir-nos, não tenhais medo. E nós, juntamente com Pedro, confiamos-te em todas as nossas preocupações, porque Tu tens cuidado de nós. São essas as palavras e a bênção do Papa Francisco para cada um de nós. Deus abençoe o Seu dia. Nada temer. Se o Senhor está contigo, esse barco não afunda. Entregue ao Senhor as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Saúde e paz. Deus abençoe. Forte abraço. Que vivamos na presença do Senhor, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Você acabou de ouvir o programa Pão da Palavra com o Padre Ricardo Caricate. Momento de reflexão, fé e bênção com a palavra de Deus. a luz. Como você acabou de ouvir o hope, teушки e ansiedade. Nos inimigos de Roxo,